E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, quem estiver ouvindo aí o podcast, o canal do Sol. Opa, tudo bom mano? Aqui é o Caramelo. O Carameleiras aí que é da X-Evolution de Sampa, também tá o Nelinho, fala aí Nelinho. Fala, brother, bom ou não? Isso aí, Nelinho que é da Games de Minas. E esse podcast é assim galera, é pra mostrar os locais pra jogar offline das regiões. Então vou colocar esse podcast no site e no site vai ter informações de todos os locais. Hoje vamos focar em São Paulo e Minas, beleza? Beleza, então começar com o Caramelo aí que já é o pai de todos nós aí no cenário de São Paulo, ajuda pra caramba a galera aí. E aí Caramelo, como é que é? Lan House e X-Evolution, define pra gente como que é a situação aí. Bom, a X-Evolution, a gente tá aqui no Jabaquara, né? Na Avenida Engenheiro, a irmã do Arruda Pereira, 1370. Sobreloja, né? E embaixo a gente tem PC, né? São 24 máquinas. Tem jogos lá, tudo? É, tem os jogos online, o pessoal jogar, tudo, né? Tem o serviço de balcão normal de uma Lan House. E a parte de cima, o segundo andar, são em torno de nove, deixa eu ver, nove TVs, nove ou dez TVs LCD. Aí tem os Xbox, o pessoal jogar, e rola os campeonatos no final de semana. Toda sexta-feira tem o FNF, que eu penso rolar a Marvel, Coffee, né? Olha lá, mais Marvel e Coffee, mas pode, quem quiser jogar Street também, pode estar vindo pra jogar Street também. Tem sempre um pessoal que joga também, na sexta. Aí, no final de semana, tem os campeonatos que até o pessoal do, vocês do sua fazem, né? Tem as jogatinas também, o pessoal se reúne lá pra jogar Street. E é isso aí, tem um pessoal que joga Smash também, Smash Bros. Nossa, o pessoal do DD lá, né? Ah, o DD joga, joga assim. É, o pessoal desmeixe do DD. Entendi. É, pra jogar em São Paulo, em videogame, essas coisas, X Evolution é um show de bola. No caso, campeonato, evento, sempre rola lá na X Evolution. Pessoal, só curtir a página do Sol, entrar no site do Sol, que vai estar informado sempre quando acontecer. Inclusive, vou começar o Caramelo depois aí, de um novo, uma ideia legal. O pessoal vai gostar. Provavelmente vai ter também o Regional do Treta, vai voltar na X aí. Nem que eu conversei com você, né, Caramelo, sobre isso. Não, nem falou, tô esperando, falei pra você vir. É, então, vai ter o Regional do Treta, que foi sucesso, né, Caramelo? O Regional do Treta, ano passado, foi muito cheio de bola. E, assim, lá não é só, lógico, só tá relacionado ao fighting games e tudo mais. Lá não é só o fighting games, joga... Eu vejo o pessoal jogando FIFA, joga Resident Evil, joga tudo lá, né, Caramelo? Joga tudo, é. Em relação ao videogame, o pessoal joga tudo. Joga tudo lá. E como é que é, Caramelo? Pessoal, pô, eu fiz esse podcast justamente porque muitas pessoas na página do Soul mandam mensagem falando, pô, onde que eu jogo? O que que eu... Como é que é? Muitas pessoas não estão relacionadas à cena, gostam do jogo, mas não sabem onde que vai, o que faz. O pessoal dos que vivem no site Soul é em relação ao Street, certo? É. O que que eu aconselho? Eu aconselho reunir um, se você quiser vir na XRevolution, sempre tem um ou outro pra jogar. Mas se você quer jogar contra alguém, posta no Face, ô galera, vamos jogar lá, você entendeu? Vamos jogar. Isso serve até pro nosso amigo de Minas aí também. Tipo, o pessoal aí de Minas, vai, combina no Face, vamos jogar lá na HMS Glam House, né? Pessoal aqui de São Paulo, vamos combinar, vamos na XRevolution, entendeu? Combina pelo Face, combina aí pelas redes sociais, que dá certo, sempre vem o pessoal. Quem tiver muito acanhado aí, galera, melhor ir em algum evento, ou então, eu sei que toda sexta-feira, Street sempre rola lá. Sempre tem uma cabeça pintada lá de sexta-feira. Geralmente o Guerreiro Nato sempre tá pra ficar cargado. Vamos falar agora desse pessoal meio acanhado. É, são meio acanhado. Eu vejo muita gente que joga online, tem vontade de jogar fora. Daí, vem pra jogar fora, pessoal. É que eu também jogava muito só com os amigos, tipo, de casa, né? Tipo, que nem o Jog Street. Eu jogava muito com o funcionário da LAM House, na época que eu nem conhecia o pessoal do Versus, nem vocês do Soa. Eu jogava só com o pessoalzinho da LAM House. Aí eu acabei indo... Ah, surgiu um campeonato WCG lá no Eldorado, lá. É, vou lá nesse campeonato, vamos ver qual é que é. Fui lá, conheci aí, conheci o Black, né? Aí o Black veio lá, começou a fazer os campeonatos pelo Versus lá na LAM. Aí começamos a conhecer um monte de gente, né? E aí o pessoal foi aparecendo cada vez mais pessoas pra vir jogar, né? Então hoje, meu, a variedade de pessoal, tem pessoas aqui de São Paulo, vem tudo quanto é lugar de São Paulo. Às vezes tem FNF que o pessoal vem de Minas pra cá pra jogar, mano. É. Entendeu? Teve agora de Soul Calibur, agora esse final de semana. O cara veio de Pernambuco pra cá só pra jogar com o cara top de Soul Calibur. Entendeu? E a gente nem espera, assim, né? Então, a gente que tá aqui do lado, o ideal é tá combinando com os amigos aí, vamos jogar lá, vamos. Aí conhece outras pessoas, vê os níveis mudam, né? Exatamente. Enfim, a jogabilidade, o pessoal, é bom jogar o pessoal que tem mais nível também, né? É, e o pessoal geralmente é muito solista, né? O pessoal sempre ajuda a galera a jogar, dá dica. Eu, pelo menos, na parte Street Fighter, Marvel, assim, a galera é bem, recepciona bem lá, galera. E uma coisa também importante da X-Evolution em si é a localização. Então, galera, quem é perdidão, eu sou perdido pra caramba, né? Quem é perdidão, metrô Conceição. Metrô Conceição, é. Nós estamos no bairro do Jabaquara, mas só que nós estamos entre a estação metrô Conceição e a Jabaquara. Mas o ideal é descer na Conceição. Exatamente. Desce na Conceição. Qualquer dúvida, pergunta onde é o Carrefour. Nós estamos do lado do Carrefour. É parede ali, né? Parede com o Carrefour. Mas tem um detalhe, o Carrefour, ele tem dois lados. Tem um lado da concessionária e outro. É. A primeira é outra. É a engenheira irmã do Arruda Pereira, que é onde o Jalan House está. E tem o outro lado, né? Que é Jorge Cubzière. Nós estamos na engenheira irmã do Arruda Pereira, ao lado do Carrefour. Exatamente. É, se entrar por um, sai pela outra saída que vai chegar lá. É cinco minutos andando, na mesma calçada do metrô, praticamente. Exatamente. É, ó. Não precisa virar a rua nenhuma, é só vir reto e estar na Lalan House. Localização ideal, né, cara? Não tem como. Metrozão pra São Paulo é perfeito. É. Então tá certo. E agora vamos pro Nelinho. Aí, Nelinho. Fala comigo, Bruno. Nelinho da Games Lan House aí, sempre ajudando a galera. E agora tá querendo colocar porrada aí na jogatina, Nelinho. Tá começando a jogar jogatina. Como é que é? Explica aí, Nelinho, como que é a Games Lan House. Então, tá aqui no bairro Soqueitano, em Betim, né? Minas Gerais. Ela tem a Lan House, o serviço de balcão normal, por tudo que pode ser feito. Mexo com recarga de cartucho vários modelos, menos Epson. E eu tenho a Lan House com 10 máquinas. Nem Lan House não é, né? Eu não posso falar a Lan House. A palavra certa é Cyber Café, porque não contém jogos, né? Só pra pessoa mesmo, é internet, trabalho de escola. Essas paradas. Eu tenho um fliperama, que contém 5 máquinas, 300 da Capco originais e duas. Pra quem mora aqui em BH, Minas Gerais, conhece a Futurama. Então, tem mais duas máquinas dela que eu montei multijogos nela. Somando as duas máquinas multijogos, dá na faixa aí de 6 mil jogos. Tem até uma das minhas multijogos, tem até Street, versão primeira. E a galera ferve aí também, tem que engolfar 98. Essas máquinas... É Street rodoviária, que a gente não pode deixar de comentar que é filé demais. Aí tem Cadillac, Final Fight. O que é que a galera pensa? Aí tem nela. Aí tem os consoles com os jogos também que a galera tá jogando, né? Isso. Aí eu tenho aqui 4 PS3 com 4 TV LCD. Resident Evil, igual o Caramelo falou. Resident Evil, FIFA, PS, Holland, tudo online. E o fórum Street, né? Que tá aí, arrebentando aí. E a jogatina minha tá baseada nisso, né, Bruno? É, jogatina. É isso. A gente tá querendo aqui fortalecer em Minas, né? E aí agora a Games tem um... Vai ter um esquema de jogatina mensal? Como é que é? Eu vi um post que tá compartilhando. É, agora... É porque todo mundo sabe aí, meus amigos, mas chegado que eu tive um filho aí, bem-vindo demais na minha vida, pra abençoar mesmo. Agora que eu tô voltando à tranquilidade, então eu vou fazer, a partir dessa jogatina que vai acontecer agora, domingo, dia 23, eu vou fazer uma mensal. Então vai ser uma cada mês, fixada, entendeu? Mas é fixa no dia da semana, sábado, segunda? Não, ela vai ser domingo, né? Porque de segunda a sábado é quebradeira, então domingo é onde que a gente pode até tomar uma cervejinha na jogatina aqui, brincar com os amigos. E igual o Caramelo falou, offline é extrema importância, galera. Extrema importância. O que, além de você conhecer a pessoa, bater aquele papo, sabe? Véio, a evolução do jogo é extraordinária. Então é... Galera, é pedir pra galera comparecer mesmo, pra correr... Minas, eu acho, ainda um pouco parado, um pouco a cena parada ainda. Não por causa dos caras, mas sim porque os caras trabalham, é aquele... Sábado, né? Aquela história, né? Cada um tem seu compromisso, então fica meio... Meio tenso, hein? Mas dá pra comparecer agora. Porque o que eu vou fazer? Vai ser uma vez por mês e vai ser fixado. Então a pessoa vai ter agora como se precaver, olhar direitinho a data e falar assim, não, ó, tal dia é a jogatina do Neném todo mês, então tô dentro, sacou? Então vai dar pra pessoa se programar. Então aí fica... Pra quem é perdido, eu vi vocês comentando aí, eu achei bacana também. Pra quem é perdido aqui, aqui em Minas Gerais, pra pessoa que vem de Belo Horizonte. Porque pra pessoa que vem de Betim, Contágio, Eldorado, não tem segredo nenhum. É super fácil chegar aqui, porque eu tenho as duas linhas de ônibus para na porta do fliperama. Na porta. Você pede pro trocador, pro motorista, e fala assim, não, eu quero descer no final. Na hora que descer no final, o cara vai ver a minha loja. Simples assim. Aí pra galera que tá em Belo Horizonte, eu dou uma dica. Pode vir, pode entrar no metrô, em qualquer estação do metrô, e descer na última. Desceu na última, vai estar no bairro Eldorado. No bairro Eldorado é só perguntar a qualquer pessoa. Na rua, fala assim, onde que é o bairro Soquetano? Ele vai falar, fala, fica aqui que você vai chegar. Desceu no bairro Soquetano, desceu na rua principal, que chama Tapajós, e está na minha loja. E quem tá em Belo Horizonte, quer estar perto do Shopping Cidade, é só ir pro Shopping Cidade, na rua São Paulo, pegar o ônibus 7470, que ele deixa na porta da minha loja, literalmente na porta. Não tem erro. Não tem erro. Ah, legal. E em questões de afirmar, eu também vou afirmar com a Caramelo, se a pessoa quiser reunir o pessoal, tudo, até pra fazer um corujão, rolar uma pizza, alguma coisa descontraída. Minha loja está com a porta aberta, é só mandar mensagem em box, Facebook aí, pra galera aí, tamo aí, gente. Isso, o Nelinho é super receptivo, cara, gente fina. Quem for lá, vai ser bem tratado. Ah, isso, com certeza. É a parte chave. Uma coisa bem, bem, que vale, de importância extrema é assim, o pessoal que frequenta a X-Revolution e a Games, é o pessoal nível máximo da região ali. São Paulo, o pessoal que conhece Street Fighter, vai Chuchu, vai House, vai, pô, LJB, vai o Guerreiro Nato, o Prometo, né, Caramelo. Vai um monte de cara nível top. Na Games não deixa desejável. O Preda, o Diego Kusanagi, o Breno falou que vai lá também, já marcou aí, falou que vai. Então, assim, o pessoal vai conhecer, vai conhecer a elite do jogo mesmo. E também vai os outros jogadores mais casuais, também, tá lá também brincando, divertindo, ou em outras estações, ou na mesma também. É tudo recepção 100%, galera. É o que eu sempre falo, né, Bruno? Tipo assim, quando a pessoa tá junto, tá um do lado do outro, acaba rolando aquela famosa brincadeira. E aquilo ali, velho, é só desenvolver, é só alegria, velho. Exatamente. Então é isso aí, pra mim já finalizou aqui a situação. Caramelo ou Nelinho quer deixar algum recado final aí, ou não? É, o pessoal comparecer mais no offline, isso é muito importante. Exatamente. É. E ficar ligado aí, principalmente nas páginas do Face, no site, que vai ter os eventos. Caramelo e aí no Nelinho aí, vai ter os eventos. Vai ficar ligado aí. Ficar ligado, vai ter um offline diferenciado no Caramelo, vai ter também o regional no Caramelo. E, é isso aí, a informação é primeira mão. No Nelinho também, regional Minas, vai acontecer na Games and House. Beleza, tamo junto, Bruno. Então, é isso aí. Então, beleza. Galera, ah, Nelinho, quer deixar alguma informação final aí? É, não, só pra falar aquilo mesmo. Eu achei bacana a gente expor os lugares pra galera jogar, porque tá dando informação aqui. Se a pessoa for viajar a trabalho, vou dar exemplo, Caramelo, você tem que vir aqui pra São Paulo, sei lá, se achou alguma coisa mais barata aqui, você vai vir buscar algum kit aqui. Pô, dá uma ligada, Nelinho. Tem um lugar pra me dormir, pra me jogar, pra me brincar? Gente, se for vir a trabalho, a passeio, me liga, me dá um toque. Passou aqui, Minas, me liga, me dá um toque. Vocês vão ficar boos de ver como que é a minha recepção, como vocês vão se sentir bem aqui. É isso aí. Então tá certo, galera. Valeu aquele abraço. Valeu. Falou.